A operação sem precedentes contra a máfia calabresa a Nedrangheta. Uma mega-operação, chamada Eureka e realizada em cinco países europeus, levou à prisão de 155 pessoas e ao desmantelamento de uma rede dedicada ao narcotráfico e ao tráfico de armas de e para a América Latina. Os tentáculos da organização mafiosa não abarcavam apenas Itália, mas também Portugal, Espanha, Alemanha e Bélgica. É, sem dúvida, a mais grande operação jamais menada contra a máfia calabresa na Europa. Mais de 1.000 policiais impliquados na perquisição deste dia em Alemanha e 1.400 em Itália. Isso, no início de um dossiê belge. Resultado de três anos de investigação, a operação expõe os fortes laços da Nedrangheta com países como a Bélgica ou a Alemanha e as suas práticas de lavagem de dinheiro em diferentes empresas. Em toda a Europa, a polícia apreendeu 25 milhões de euros em propriedades e imóveis. Todos os detidos são acusados, entre outros crimes de associação mafiosa, tráfico internacional de droga, tráfico de armas, incluindo de guerra e branqueamento de capitais. Obrigado. 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 Obrigado.